O tempo parecido com hoje, nesta quinta-feira aqui por Oswaldo Cruz, anote aí que o sol vai aparecer, temperaturas estão em elevação aqui para a região de Oswaldo Cruz. Sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, também sem nuvens, com mínima de 16 e máxima de 30 graus o calorzinho, aos poucos vai voltando aqui para a região de Oswaldo Cruz. Muito bom! Quem quer o melhor implante, escolhe a Odonto Company, porque aqui só tem especialista, só vem! Eu fiz meu implante com quem mais entende do assunto, só vem! Usamos tecnologia de ponta e materiais importados, só vem! Meu tratamento foi rápido e sem dor, só vem! Mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Odonto Company. E você, está esperando o quê? Comece já o seu tratamento, só vem!